E aí, gatos e gatas, é aula D e Claudinha na área pra vocês. Vamos dar continuidade ao que? O nosso conteúdo de português e o nosso assunto é pronomes. Sim, pronomes. Não esqueçam das nossas redes sociais e vamos lá. Olha só, gente. Agora a gente tem aqui uma coisa linda. É lindo. Língua portuguesa é uma coisa maravilhosa. Não me olhem com essas caras. E nem adianta dizer que eu sou louca, porque daí eu vou ficar chateada. Olha aqui. Olha que texto lindo, tá, gente? Todo poema é uma aproximação. A sua incompletude é o que aproxima da inquietação do leitor. Este não quer que lhe provem alguma coisa. Está farto de soluções. Eu, por mim, lhe aumentaria as interrogações. Vocês já repararam no olhar de uma criança quando interroga? A vida e requieta inteligência que ela tem? Pois, bem. Você lhe dá uma resposta instantânea, definitiva, única. E verá pelos olhos dela que baixou vários risquinhos na sua consideração. É lindo, né, gente? Na verdade, é um texto da Vaca e do Hipogrifo, que é um texto do Quintana, maravilhoso sempre, né? Nos toca profundamente. Mas aqui o que que está querendo dizer? Que a criança tem a poesia. E que a poesia, né? E que a criança nunca está esperando, gente, uma resposta única, né? A gente tem uma verdade única para as coisas na vida? Não. E aí, olha só que lindo. Todo poema é uma aproximação. A sua incompletude é o que aproxima da inquietação do leitor. Ou seja, pelo fato de ser incompleto, é que a gente busca nessa aproximação se completar. Lindo, né? Não fala que língua portuguesa é linda, gente. A gente tem a possibilidade de experienciar isso. E isso não é a vida da gente? Atire a primeira pedra quem não se identificou com isso aqui. Eu sei. Vamos falar agora de português. Chega disso. Nesse trecho do Quintana, tem empregado o quê? Três vezes o pronome yeah. Primeiro caso. Funciona como objeto indireto da forma verbal provem, que é... Não, desculpa. Provem, que é transitiva direta e indireta. Provar algo a alguém. E aqui tá o pedacinho, ó. Este não quer que lhe provem coisa alguma. Provem algo, ó. Provar coisa alguma. Objeto direto a alguém. Objeto indireto. Ih, Claudinha, mas não pode dar confusão porque vem antes do verbo? Claro que não, gente. A gente entendendo que este verbo aqui, ele vai solicitar assim. Quem prova, prova algo a alguém, a gente procura um. Encontrou, a gente tem que ir atrás do outro que pode estar um pouquinho antes. Beleza? Beleza, né? Ó, vamos seguir. Ó, no terceiro caso. Funciona como objeto indireto da forma verbal dar. Que também precisa de um objeto indireto. Quem dá algo, ó. Dar algo a alguém. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó, pois bem, você dá uma resposta instantânea, definitiva, única, objeto direto. Mas quem dá, dá uma coisa a alguém. Uma resposta a alguém. Lhe. Que é a criança, o meu objeto indireto. Viu? Quando a gente dá, a gente começa a fazer esse movimento dentro de uma oração, olhando pro nosso verbo, a gente vai vendo que vai ficando bem mais simples de a gente identificar esses elementos. E não vai ter muito erro. Vocês vão dizer assim, dá uma resposta aqui. Bem, você? Não, né? Você tá fora. Então, vamos para o nosso terceiro. Ah, vocês viram aqui, ó, que eu pulei do primeiro pro terceiro? Pulei porque são dois casos de complemento. A gente tá vendo objeto indireto. Mas o meu segundo caso tem uma situação diferente. Olhem isso. O verbo aumentar não existe um objeto, não exige um objeto indireto. Ele expressa, nesse caso, um valor possessivo. Ai, Claudinha, deu nó. Possessivo. Não é posse? Não é o meu? Não é o teu? Não tá querendo indicar de quem é? Isso. Eu, por mim, lhe aumentaria as interrogações. Olha isso. Vamos dar uma olhada aqui nesse texto. Ó, esse emprego desse pronome com valor possessivo, ele é um recurso da língua literária. Ih, Claudinha, mas isso não é português. É, gente. Mas, desculpe, mas não tem muita separação, assim, de português da literatura. Quando a gente tá estudando a literatura, a gente tá vendo a língua. Então, tudo aquilo que a gente estuda em língua portuguesa, a gente consegue colocar em prática quando a gente tá fazendo uma análise de texto, principalmente quando a gente quer levar em consideração o quê? O quanto ela transcende a questão da regra e vai assumindo um outro sentido, que é o mundo inteiro, né? Isso é graças à nossa língua, graças aos recursos da língua que a gente pode transformar a língua portuguesa em arte, que daí é a literatura, tá? Então, antes que vocês comecem a brigar comigo, eu já dei todo um depoimento lindo aqui. Venham. Olha só, nesse caso, tá imprimindo ao texto um ar de elegância, eu adoro esses termos elegantes. De cuidado com a seleção da estrutura sintática do que se escreve. Ato importantíssimo para quem usa a língua como forma de arte. Então, corroborando com o que eu disse, gente, o que que acontece? Levando em consideração que a literatura vai trabalhar com a língua portuguesa de maneira muito especial, né? A gente tem um trabalho primoroso da língua, a fim de construir um sentido, a fim de construir um significado para além do que aquelas palavras estão exprimindo para a gente, né? É um universo, é quase como se fosse um portal. A gente lê um texto e abre um portal e a gente já tem uma questão imagética, né? A gente tem acesso a outras camadas dentro da gente que vai acessando a nossa bagagem cultural, as nossas informações, os nossos referenciais. E aqui a gente tem o quê? Esse pronome possessivo pessoal utilizando como forma de... Olha só, aqui tem a palavra... Destaque. É para dar um destaque, não está aqui, eu achei que tivesse. Para dar um destaque, gente. Para a gente realçar, realce. Era num outro vídeo que tinha essa palavra. Realce. E aí a gente tem sim esses recursos na língua portuguesa. Então olha só, eu por mim, lhe aumentaria as interrogações, tá? A gente tem aqui então, explicando esse caso como um valor possessivo, aumentaria para ele, né? E viva a literatura, porque eu sempre digo isso. Olha só, vamos dar mais uma olhada aqui, ó. Ó, cortaram-te os cabelos que tem o mesmo valor de cortaram os teus cabelos. Ó, feriram-me a alma. Ai, gente, olha o impacto disso. É feriram-me a alma. Não tem um impacto mais bonito do que feriram a minha alma. Não, né? Olha só. Feriram-me a minha alma. Tá, tudo bem, Nova Carlin, com a minha interpretação. Ó, levaram-nos o carro. Levaram o nosso carro. Então, o que eu quero que vocês entendam aqui com o valor possessivo, ó. Cortaram-te. Eu não tenho um pronome, eu não tenho aqui, ó, um pronome possessivo. Eu sei que a gente ainda não viu, mas todo mundo sabe que o pronome que indica posse. Ó, feriram-me a alma. Não feriram a minha alma. Não é um possessivo? Não tá dizendo que é a minha? Aqui tá dizendo que o cabelo é teu, mas aqui é a minha alma. Agora, levaram-nos o carro. Levaram o nosso carro. Nosso. Não é também um possessivo? Tá aqui, ó. A gente só tem uma forma distinta de dar esse reforço. Beleza, gente? Entendido? Viu? Ó, não é tão difícil. E a gente consegue explicar de maneira bem mais simples, mesmo tendo toda essa firula da literatura. Né? Tá aqui. Feito? Espero que vocês tenham entendido bem, porque eu acho que também não tem muita dificuldade. Certo? Continuem estudando, que nós já voltamos. Beijo, gatos e gatas. A CIDADE NO BRASIL